Mano, acabei de pegar outra, Full Team Mystic, mano, eu tô abrindo esse baú desde manhã Mãe, fala uma hora aí que eu tô com isso aqui, desde manhã Porra, nem dá pra saber, galera, eu tô desde manhã Isso daqui, galera, muito cedo, abri nesse baú 24 horas praticamente E aí eu fui, sentei na cadeira aqui agora e falei, give me mystical, de sacanagem E olha só, me deu um mystical baú Olha isso Eu vou upar ele até 105, velho Só pra mostrar a força do meu mítico que eu tô usando Velho, eu peguei, agora Mano, acabou, eu não quero mais mítico nenhum, mano Tirei um monte desse godly aqui, um monte Não vou usar mais Velho, G, G Ó, tô armando pra área 44, vou comprar hoje, tá ligado Mano, não vou, eu tô sem reação, mano, na moral Acho que eu vou abrir tanto esse baú ainda agora ali Eu fico ali no autoclique no baú Que eu vou pegar muito mais repetido desse mítico aqui Sério, não tô zoando Pão, né, tamo junto aí, mano Tamo junto aí, é enorme, né Tamo junto aí, caralho